Fala pessoal, beleza? Doutor Costa na área, seja bem-vindo ao maior canal de costas do mundo. Galera, o vídeo hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu vim aqui pedir um favor para vocês. Eu vou montar um quadro novo no canal. Porque muita gente está me perguntando, eu não estou conseguindo dar conta de todos os comentários. Porque eu estou tendo mais ou menos uma média de 200 a 300 comentários por dia. E infelizmente eu não estou conseguindo dar conta. Mas uma forma de contorcer isso, de voltar essa situação a favor de vocês. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma nova série, onde eu vou responder os comentários de vocês por vídeo. Que vai ser um modo mais fácil, porque eu percebo assim, muitas pessoas perguntam a mesma coisa. Então, eu vou poder pegar esses comentários, ver quais são as perguntas que são mais perguntadas. E poder responder para vocês em outro vídeo. Então galera, eu vim pedir para vocês, nesse vídeo aqui, coloque todas as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Que eu vou filtrar as que mais tem, mas eu vou tentar responder todas as que tiverem aqui. Vou deixar esse vídeo aqui. Eu acho que ele vai ficar no ar, mas eu vou deixar ele rodando as perguntas aqui mais ou menos uns... Uma semaninha, uma semana e meia. Aí depois desse tempo eu vou filtrar esses comentários e vou fazer um vídeo sobre essas perguntas. E vou manter isso daí esporadicamente, fazer umas vezes por mês. Para poder suprir essa demanda de comentários aí de vocês e poder ajudar vocês o máximo possível. Eu sei que uma hora ou outra eu consigo responder vários aí, mas muitos acabam ficando para trás. E eu não quero isso, esse não é o meu objetivo. Então, essa foi uma forma de poder solucionar um pouco essa situação e deixar melhor para vocês também. Então galera, posta todas as suas dúvidas aqui embaixo. Coloca no comentário. Pergunta do jeito que você quiser, bota bastante detalhe, não esquece de colocar o ano do carro, o motor. Enfim, o máximo de informação possível para poder dar uma informação bem acertada para vocês. Você já conhece a melhor e mais completa loja de produtos e peças automotivas do mercado? www.lojadrcorsa.com.br Lá galera, tem tudo o que eu posto aqui nos vídeos, tudo o que eu testo, tudo o que eu aprovo, que realmente funciona para o seu carro, não somente Corsa. E fora isso galera, tem uma gama imensa de produtos lá, de peças automotivas, de produtos de segurança, iluminação, lâmpada original, lâmpada de LED, som automotivo, cosmética. O pessoal gosta de dar um trato legal no Corsa, no carro de vocês. Vocês estão vendo aí todos os setores da loja. Olha quanta coisa galera. E o melhor de tudo, está por tempo, é promocional. O frete está grátis para todo o Brasil. É isso mesmo galera, vocês não vão pagar nada com a entrega. Comprou o produto, vai lá e o frete já está de graça para a casa de vocês. Lembrando que fazendo o pagamento com Pix, o processo fica muito mais rápido e você consegue ganhar até uns 2 ou 3 dias aí do que um pagamento normal para o cartão de crédito ou boleto. Então galera, não perde tempo. Entra na loja, procura o que você quiser. Se não tiver o que você quer, entre em contato com o nosso suporte da loja aí no WhatsApp. E pergunta para eles lá, tem a peça X, não achei lá no site. Nossa equipe ainda vai entrar em contato com nossos fornecedores, vai ver se tem a peça ou o que você precisa. E já vai te falar na hora, já vai te formar tudo bonitinho. E você vai ter o que você quer na sua mão. www.lojadrcorsa.com.br Valeu galera. Lembrando que também vai ter mais lives também. Eu vou voltar forte com essa parte de lives aí também para conseguir responder vocês ao vivo. E muitas outras coisas boas aí, vocês viram que na semana passada não teve vídeo. Mas eu já estou com um cronograma legal, aí tem bastante coisa nova, vocês não sabem o que está vindo por aí. Não vou dar spoiler não, por mais que eu queira, não vou dar. Vocês vão ver aí que daqui a um tempinho vai começar a surgir umas coisas novas aí. Que vai ser muito legal, tanto para mim logicamente e muito legal para vocês. Porque eu sei que tem muita gente que vai estar nessa situação. Ou então pensa alguma coisa, putz, o que eu posso fazer se eu estou nessa situação, tal e tal. E eu vou estar aqui mais uma vez com a solução. Beleza galera, então faça isso que eu estou falando para vocês. Coloca todas as suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou filtrar elas e vou responder todas legalzinho num próximo vídeo que eu vou lançar, tá? E vou manter isso mais algumas vezes aí. E se ficar legal mesmo, se eu tiver um retorno legal de vocês, vou deixar isso como fixo. E essa vai ser uma forma bem legal de a gente interagir e eu poder explicar com muito mais detalhes do que escrevendo, colocando até se precisar de uma foto, se precisar de algum vídeo auxiliado, alguma coisa. Fica até mais legal para vocês também em questão audiovisual. Beleza galera? Muito obrigado a vocês. Galera, não tenho nem o que falar quanto vocês são importantes para mim. Estamos aí quase chegando aos 200 mil inscritos. Eu não sou nada, Dr. Corsa não é nada sem vocês. Eu agradeço demais para vocês. Então, bora para mais esse quadro novo aqui do canal. Estou muito feliz com isso, estou muito ansioso. E bora começar que tem muita coisa nova vindo por aí. Beleza galera? Então, deixa seu like, entra no meu canal, se inscreve, vê os outros vídeos, tem bastante vídeo legal para ajudar vocês. Qualquer dúvida, como sempre, posta no comentário. Valeu galera, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho